E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Por Aí com Lucas, diretamente do centro da cidade de Teresópolis, com mais dicas para vocês. Eu sei que vocês adoram essas dicas, então eu estou aqui trazendo uma loja que eu sempre passo aqui, pessoal, na frente dela e ela está sempre assim, ó, cheia, movimentada. E eu penso, o que é que tem nessa loja que tem sempre gente aí que está sempre cheia? Então eu resolvi entrar e filmar para vocês os preços, mostrar os produtos, com certeza deve ter preços bons, como vocês estão vendo aí, e produtos de qualidade. Então vem comigo conhecer a loja Objetiva. Só para deixar claro, esse vídeo não é uma publi, tá, pessoal? Não é mexer, não estou ganhando nada com isso. Eu faço isso de coração para vocês, que eu sei que vocês adoram essas dicas, então eu estou sempre buscando aqui a minha experiência de vida, né, mostrando o meu dia a dia, mostrando a cidade realmente como ela é, onde eu compro mais barato isso, onde eu compro mais barato aquilo. Então hoje eu resolvi mostrar essa loja para vocês, vai ser um vídeo sem cortes, né, porque tem muita gente que sobe a serra e tem vontade também, além de curtir o friozinho, além de curtir a natureza, também fazer umas comprinhas, né, quem não gosta de fazer umas comprinhas. Então eu estou trazendo essas dicas aí para vocês, mostrando essas lojas, essa semana eu mostrei eu comprando uma TV, que a minha queimou, então eu mostrei para vocês que eu encontrei um preço maravilhoso em uma loja aqui, bem próximo a essa também, que é a loja Carioca. Depois dá uma sacada lá no vídeo, que está bem legal, e além de eu mostrar comprando a TV, eu fiz um tour, né, como eu gosto de fazer com vocês, pela cidade, falando o nome dos bairros, os nomes de rua, então eu gosto sempre de estar localizando vocês aqui na cidade, quem não conhece Teresópolis. Então, se você subiu a serra para curtir um friozinho, curtir a área turística, né, também, por que não fazer umas comprinhas aqui na nossa querida e amada cidade? Então, estou trazendo aqui para vocês esse vídeo, mostrando essa loja que fica bem no centro aqui, na Avenida Delfim Moreira, eu vou deixar no rodapé do vídeo aqui o endereço para vocês, tá? E vamos circulando aí nesse vídeo sem corte, nu e cru aí, para vocês terem noção, ver a realidade aí, se você veio passar o fim de semana, né, eu recomendo, se você veio no sábado e domingo, deixar o sábado para visitar aqui o centro da cidade, tem muitas coisas para fazer aqui, tem a Igreja Matriz para você conhecer, a Praça Baltazar, pra você sentir como é o comércio da cidade, como a cidade funciona, tem muita gente que tem vontade, né, de mudar para Teresópolis, então fica perguntando, né, Lucas, como é o comércio, como é assim? Então, estou trazendo aqui para vocês, para vocês sentirem, então se vier passar um fim de semana, deixa o sábado aí para vir passear aqui, bater perna aqui no centro da cidade, que eu sei que você vai gostar muito. E além de você curtir o comércio, que é muito legal, você pode visitar a Casa da Cultura Arthur Delmasso, né, que é uma casa onde conta toda, é um museu, na verdade, gratuito, que fica ali ao lado da Igreja Matriz, que conta toda a história da cidade, tem vídeo aqui no canal, fiz um tour lá no museu, também tem o Museu Granado, contando toda a história, quem não conhece aquele sabonete Granado, né, então tem um museu aqui também que é gratuito, que fica ali no Sesc, aqui nesta rua também, Delphi Moreira, que você pode estar fazendo a visita, que você pode visitar aí, né, uma visita gratuita. Então, o centro da cidade tem muita coisa para você fazer, para você desfrutar, né, se você vir aqui no sábado. No domingo, eu já recomendo você ficar mais pelo bairro do Alto, Comari, porque aí tem um lago para você visitar, tem a famosa feirinha do Alto, que você também pode estar curtindo lá, que você pode curtir lá, tem vários restaurantes também bem legais para vocês estarem almoçando ou jantando, enfim. Então, essa é a dica que eu dou, tá? E eu pergunto a você, você está gostando dos preços aqui da Objetivo, que eu já vou mostrando, já vou dando dica, já vou falando muito para vocês. Se estão gostando aí dos preços, comenta aí, se está gostando do vídeo também. E vamos continuando aqui o nosso tour. E quero deixar aqui, né, não posso esquecer o carinho que eu recebi na nossa última live, fizemos uma caminhada de quase uma hora. Eu adoro fazer essas caminhadas com vocês aqui na cidade, que é um Terês sem corte, a gente vai conversando ao vivo, vai conhecendo a cidade. Muitas pessoas falam que quando vem para Terês já se sente em casa, já parece que conhece a cidade de muito tempo depois de assistir os meus vídeos. E é isso que eu gosto, né? Além de mostrar esses cantinhos aqui, dar essas dicas com vocês, eu adoro fazer esses vídeos de caminhada. Até breve, terá outro ali no bairro próximo a Agriões, nas ruas ali, bem legais também, bem legal, né? O vídeo bem bacana, vou postar ele para vocês daqui a pouquinho, né? Depois desse aqui, provavelmente, terá esse vídeo aí. Vai depender dos likes que eu ganhar neste vídeo aqui, dos comentários, eu sei que vocês são bem legais aí comigo. Minha gratidão a todo carinho que eu tenho recebido de vocês sempre aqui, tá bom, pessoal? Então, brevemente, vídeo novo aí, eu estou sempre trazendo conteúdo para vocês toda semana aqui, da nossa amada, querida Terê, e de outros lugares que eu venho a visitar aí também, né? Tem vídeo lá de Duque de Caxias, que eu mostrei lá o bairro Jardim Primavera, também, que é a sede da prefeitura, né? De Duque de Caxias. Tem vídeo do Outlet que eu postei, tá bem legal, fiz um tour lá mostrando todas as lojas que tem daquele Outlet, as pessoas me perguntam bastante, né? Então, eu resolvi mostrar lá, tá legal? Então, assim, eu estou sempre mostrando as minhas experiências, onde eu vou, estou trazendo aqui para vocês, e, lógico, mostrando a nossa querida e amada Teresópolis. Olha só como a loja está, pessoal. Lojas cheias, pessoas comprando, muito artigo aqui também para criança, olha, sapatinhos, botinhas, tem uma variedade imensa. Olha só, você passa na frente da loja, não imagina que essa loja é tão grande, ela é bem comprida, né? Tem várias seções, olha aqui, botas, como a cidade é fria, então, para quem mora aqui, é muito importante você ter bota, para não sofrer com o frio. Aqui, sapatinho para criança, R$ 59,99, as sandalinhas aqui estão bem bonitas, e está bem colorido, né, gente? R$ 24,99, calças ali, R$ 59,99, também essas cores, eu acho que estão em alta, né? Deixa aí nos comentários, tá? Ajuda o amigo! Então, aqui, uma variedade para quem gosta de malhar também, olha, tem roupas para academia, deixa eu ver o preço aqui para vocês, R$ 19,99, R$ 39,99, a calça, o short está R$ 29,99, Então, é isso, aqui, olha, tem bolsas também, shortinho, está quanto? R$ 29,99, essa área aqui é toda, tem até toalha, toda área para academia, né, para os atletas, eu não gosto muito da academia, é uma bênção, eu vou pela fé, viu, gente? Ah, exatamente, mas eu não gosto não, aqui, olha, bolsas, R$ 99,99, sutyãs, está vendo lingerie, é uma loja super completa, tem tudo que você possa imaginar, aqui os preços R$ 14,99 então a área aqui de lingerie para as mulheres aqui é o busto R$ 24,99 aqui nós temos sutiãs também tudo que é jeito R$ 24,99 muita coisa, muita coisa mesmo casacos, pantufas, tem de tudo a área das toalhas aqui, olha a toalha nunca é demais para uma casa R$ 19,99 todas as cores R$ 7,99 toalha de rosto tudo bem do pessoal muito bacana, né? e já deixou seu like? se você está gostando desse conteúdo não esquece de deixar o like, por favor comentar aqui no vídeo quando você se comenta o YouTube entende que esse vídeo está sendo relevante para vocês já está gerando engajamento então ele começa a recomendar o vídeo para outras pessoas like, comentário isso ajuda muito porque meu vídeo começa a ser entregue para outras pessoas além de vocês inscritos que estão sempre aqui comigo aí ele começa a mostrar o YouTube começa a mostrar meu vídeo para outras pessoas assim o canal vai crescendo já batemos a nossa meta de R$ 4.000 agora estamos com quase R$ 4.500 breve breve vamos chegar a meta aí de R$ 5.000 juntos firme e forte tem gente que está comigo aqui desde que eu estava com 20 inscritos e eu não esqueço gosto muito aí dos comentários de vocês obrigado aí por estar sempre comigo muita gente que lutou aí para a gente bater R$ 1.000 inscritos e agora já estamos com quase R$ 5.000 graças a Deus então é isso família esse foi mais um vídeo aqui na nossa querida Terezópolis um take só rapidinho mostrando para vocês os preços conversando batendo esse papo não fiz ao vivo por conta de direitos autorais como a loja tem som tem músicas então para mim fica complicado eu bater esse papo ao vivo aqui com vocês por conta dos direitos autorais mas aí eu gravei um take só postei aqui para vocês adorei espero que vocês tenham gostado se gostou deixa o like comenta e até o próximo vídeo se Deus quiser beijo no coração de cada um de vocês tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri